bom dia boa tarde boa noite fiz uma trilha aqui em milagres cansado subi isso aqui tudo ó tem uma capelinha aqui uma capelinha e aqui as rochas nossa como eu cansei e olha lá eu não sei se vai dar para observar vou tentar dar um zoom para mostrar e aqui e bem aqui não sei se vai dar para ver mas é tá muito longe não vai dar nem no zoom não capta direito mas em algum lugar aqui ó tem umas cabras cabrito eu acho que dá para ver eles ali ó tem umas cabritos ali bem na beiradinha da pedra e o cara falou não eles venham dessas pedra aí bem na beira do penhasco mas não cai tem umas cabras ali inclusive estão me olhando eu não sei se vai dar para observar daí mas bem ali ficam as cabras agora um detalhe importante porque o nome da cidade milagres reza a lenda que bem nessa rocha aqui ó naquele lugar branco ali ó cara falou que é bem naquele lugar branco ali ó peraí eu vou dar um zoom nas cabras aqui que vai pegar e agora eu peguei elas e olha aqui as cabritinho ali só olhando para mim e na beiradinha das pedras e não cai bom mas vamos voltar à história de milagres e bem aqui nesse vão aqui ó o favor me perdoe por essa imagem bem aqui nesse vão aqui branco aqui ó vinha um vaqueiro correndo atrás do de uma vaca que nem se fala o o cara me contou assim o vaqueiro pois em cima da nuvilha seu cachorro rastreando o vaqueiro atrás no meio da mata correndo quando destampou nessas pedreiras não deu tempo de frear com seu cavalo de seu cavalo vaqueiro e o cachorro quando ia caindo falou valei-me nossa senhora caiu lá embaixo nesse penhasco e por incrível que pareça se salvou todos e não morreu ninguém apesar dessa altura aqui ó e por ter chamado nossa senhora valei-me nossa senhora e nossa senhora o segurou agora só para vocês terem noção aqui ó do penhasco da altura então faqueiro falou valei-me nossa senhora caiu lá embaixo e se salvou não existia nem a cidade de milagres e aí formou-se a cidade com o nome milagres por esse milagre aqui concedido por nossa senhora tá aí o nome da cidade milagres dois moradores me relataram isso então eu acredito sim que o nome milagres tenha se dado a esse milagre um lugar impressionante para quem é viajante aí para quem é aventureiro eu super indico tem uma trilha aqui só que eu já vim aqui cansado suando a mulher ficou lá embaixo e eu consegui chegar até aqui daria para subir mais mas a coragem a força não deixa mais mas é isso aí gente olha que registro importantíssimo então é isso aí essas são as rochas de milagres que lugar maravilhoso então essa esse cruzeiro aqui faz parte dessa história que eu gostei desse milagre é muito interessante lugar excelente para quem gosta de fazer trilha para quem gosta de aventura assim como eu isso é milagres mais um registro fiquem com Deus abençoados é isso aí é 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